Os membros da Comissão de Educação do Parlamento aprovaram por maioria um projeto de lei que busca incluir a história das mulheres do campo e da cidade em Santa Catarina no Currículo da Educação Básica do Estado. Conforme o projeto, o conteúdo deverá ser ensinado de forma transversal, sendo abordado em diferentes disciplinas e deverá ser ministrado tanto em escolas públicas quanto privadas. Segundo a deputada Luciane Carminati, que é uma das autoras da proposta, o objetivo é promover o conhecimento sobre a trajetória pessoal e profissional de mulheres que obtiveram destaque em diferentes segmentos, mas que poucas vezes são estudadas ou citadas em materiais didáticos. A matéria agora segue para a votação em plenário. Cuidamos muito para que não fossem só mulheres urbanas, que fossem mulheres da cidade e do campo e que fossem mulheres que tivessem trajetória empresarial, que tivessem trajetória sindical, da luta popular ou marcas sociais no campo da emancipação das mulheres. O objetivo, de fato, é de enaltecer a contribuição para a emancipação das mulheres. Os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, do PT. A proposta busca proibir que alunos que adotem um estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo tenham que apresentar atestado médico para ter direito à alimentação diferenciada na rede pública de educação básica do Estado. A matéria segue tramitando nas comissões do Parlamento. Obrigado. Obrigado.